Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece, e hoje venho partilhar com vocês algumas compras que eu fiz para as minhas férias de verão. O mês de junho vai ser repleto de viagens e duas dessas minhas viagens vai ser a desvisa solteira da Corby, que vocês sabem, eu sou uma das bridesmaids do casamento dela, portanto nós vamos todas para um destino incrível. Aliás, nesta altura do campeonato eu acho que vocês já sabem qual é o destino. E entretanto também vou aproveitar este mês de junho para fazer férias de verão com o meu Tommy, porque nós vamos agora fazer em junho esta viagem e depois em outubro vamos fazer uma viagem maiorzinha. Portanto, eu aglomerei aqui algumas coisas que me faziam falta no meu roupeiro. Aliás, há coisas que no ano passado eu adorava e que já não me servem ou que já não ficam bem no meu corpo, porque o meu corpo mudou muito durante este ano, por isso há coisas que efetivamente eu precisava de comprar e que me faziam falta, ou que eu tinha no meu roupeiro e já não me serviam. Por exemplo, biquinis e fatos de banho eu precisava quase de repor tudo, porque primeiro de tudo havia uns que já eram muito cavados e que eu já não me sentia honestamente muito confortável, e segundo, a minha Elsie tem mania de roer tudo o que seja as minhas cuecas, sejam limpas, sejam sujas, ela roi tudo. Nomeadamente a dos meus biquinis também, portanto eu estava reduzida a apenas um biquini, que eu realmente me sentia super confortável e que eu queria continuar a utilizar este ano. Por isso, estas compras foram totalmente para repor não só isso, mas também algumas peças do meu roupeiro. Por isso, vamos começar agora e vou, desde já começar, apenas com um artigo da H&M, que curiosamente eu até comprei porque a Rita estava às compras e nós normalmente quando estamos às compras, nós somos Lonely Wolf, nós gostamos de ir sozinhas às compras, mas quando vamos sozinhas acabamos sempre por trocar algumas impressões uma com a outra e a Rita experimentou esta t-shirt da H&M que eu achei linda, é assim, este cropped branquinho e eu pessoalmente precisava de uma t-shirt assim mais cropped porque eu gosto imenso de saias midi e todas essas coisas assim mais subidinhas e gosto imenso de ver com crop tops. Eu sou super fã e quando ela me mostrou a t-shirt eu disse assim, amiga, não te importas de trazer uma para mim? Então ela trouxe para mim, ele é o tamanho S e é da Divided e eu aqui em Almada tenho sempre imensa dificuldade porque nós não temos no Almada fora o segmento Divided então eu assim que vieste a t-shirt pedi à Rita também exatamente por isso, para não perder a oportunidade. Ela custou 9,99€ e eu adoro-a, eu já a utilizei e sinceramente é extremamente confortável. Aqui da nossa amiga Beska eu comprei uns sapatos muitos dias, eu queria comprar uns sapatos brancos porque eu já tenho uns besos e uns pretos que eu adoro e ando non-stop, aliás os meus besos já estão pela hora da morte infelizmente porque eu uso tanto, tanto, tanto que eles já estão mesmo super sujos, a desfazer-se a parte que tem assim a rafiazinha porque rafiaz já sabe, é sempre uma chatice para conseguir que elas se mantenham impecáveis. Por isso eu decidi investir numas novas sandálias que é mesmo o meu tipo de sandália, eu acho um máximo. É mesmo aquela sandália que eu sinto que dá para usar com qualquer coisa e fica sempre super bem, eu aprecio sempre um saltinho nas minhas sandálias e assim estas tiras. Eu não sou muito fã de sandálias transparentes, mas estas nos meus pés eu gostei muito de ver e achei que tinha tudo a ver com as minhas férias de verão, dá-me esse teu calor. Eu não sei porquê, lembro-me sempre. Quem é da geração brancos com sucar, deixem aí nos comentários abaixo se vocês se recordam desta música dos deserts, mas cada vez que eu falo de verão eu lembro-me sempre dessa música, é inevitável. Se não estou a erro, elas custaram 27€ na Bershka, mais uma vez. Eu comprei o tamanho 37 e elas são lindas, impecáveis e vão ficar super bem com um dos outfits que eu comprei de uma loja que, sério, vocês não estão bem a perceber. Eu fiquei super impressionada com esta loja, que vai ser a última que eu vou mostrar porque eu não estava à espera de encontrar coisas tão giras e tão dentro daquilo que eu precisava e acho que estas sandálias vão fazer maior show nos meus looks de verão. Vamos passar agora aqui para a nossa amiga primária. Eu comprei lá 3 artigos e eram tudo também coisas que eu estava a precisar de repor. Uma delas foi este topzinho assim, que ele é caidinho nos ombros. Ele é branquinho, eu precisava de tops brancos porque eu, honestamente, tenho daqueles muito simples assim de alças fininhas e queria comprar mais um ou dois crops, tanto que comprei aquele da H&M e também acabei por comprar este na Primark, que é super giro. Acho que tem tudo a ver com o verão e ele é super confortável, fica bem com tudo e custou apenas 5€. E tem aqui também uma coisa que eu já há algum tempo que andava à procura e, curiosamente, encontrei este na Primark. Eu não estava à espera de encontrar este tipo de cinto na Primark, mas eu amei e pensei, é mesmo este que eu vou levar, que é assim este cinto bege e depois tem aqui este pormenor em madeirazinha. Ele é espetacular, eu até experimentei com outra peça noutra loja porque queria ver como é que ficava cintado na roupa. E ele é assim bastante elástico e prende muito bem, ele não escorrega desta parte de madeira, que eu estava à espera que sinceramente acontecesse, mas não. Ele é ótimo, vocês sentem mesmo a cintura apertadinha e ele custou 6€ e eu comprei o tamanho S e ele é lindão, eu precisava mesmo de um cinto assim bege porque tudo que tenho é preto, então às vezes com os meus looks assim mais monocromáticos, brancos e bege eu adoro ver e já andava a precisar de um cinto assim. E por fim tenho aqui estes sapatos que eu também achei muito lindos, estes rasinhos. Eu tinha uns bem parecidos da Primark que eu comprei no ano passado e a Dona Elsie roeu completamente a sola, então literalmente um está bom e o outro está todo roído, então parece que ando assim meia manca na rua e decidi então substituir aqueles que já tinha por estes que são super giros. A única diferença é que os outros eram abertos à frente e estes são totalmente fechados, mas eu achei lindo para usar na praia ou até mesmo para levar no dia a dia se quiser optar por uma coisa rasa. Eu achei que ficava super bem dentro das coisas que eu já tenho no meu roupeiro e que também já tinha adquirido anteriormente nas compras que fiz em Abril, por isso sem dúvida que sinto que lhes vou dar muito uso e eles custaram apenas 11€. Agora sim, ladies and gentlemen, temos aqui uma loja que foi a loja assim que me surpreendeu mais e eu sou-vos sincera, eu entrei na Oxo e não estava com grandes expectativas de comprar roupa, apenas comprar um fato de bem, mas eu adorei tantas coisas deles, eu pesquisei na Berska, eu pesquisei na Mango, também fui à Zara, mas sinceramente nada daquilo que eu precisava estava disponível nessas lojas. Eu ainda peguei aí uma outra coisa e depois levei para a caixa e pensei, não, eu não vou dar uso X vezes a isto. Eu realmente não senti que eram coisas que eu precisava mesmo agora para o verão e portanto acabei por deixar tudo nas outras lojas, mas quando cheguei ao hoje encontrei exatamente as coisas que eu queria encontrar. Portanto, vamos lá começar que este saquinho está recheado e a primeira coisa foi um fato de bem que eu realmente precisava, porque claramente a minha situação de fatos de bem e biquini estava um pouco crítico e tinha apenas um biquini e um fato de bem, se não estou em erro, que realmente eu poderia dar uso porque de resto ou estava muito pequeno ou estava demasiado justo ou então Dona Elsie tinha ruído. Portanto, este foi o fato de bem que eu escolhi e ele é lindo, pessoal, vocês não estão bem a perceber. Eu adorei, é mesmo o tipo de fato de bem que eu adoro, é um fato de bem que quase parece duas peças e portanto dá um look and feel super bonito e elegante ao corpo. Ele tem assim um nozinho aqui na zona da cintura e depois é assim um on shoulder e fica muito, muito elegante. Há uma silhueta espetacular. Qualquer pessoa que goste da sua cintura assim bem afinadinha, este tipo de biquinis ou de fato isto bem resulta muito bem. Eu comprei também o S e ele custou 29,99€. Este não estava em promoção, mas houve coisas que eu comprei na Osh que já está. Preparem os vossos corações porque agora vamos passar para o outfit mais lindo e que descreve Inês Rochinha na Perfeição no verão. Eu confesso que não andava assim à procura deste outfit em específico, mas quando eu o vi eu pensei não, é uma coisa que eu sei que vou dar tanto uso no verão que vou mesmo levar comigo porque apaixonei e são daquelas coisas que é muito difícil às vezes encontrar em lojas físicas, uma coisa que se sente mesmo bem, que vocês não precisam de tocar em nada, que está perfeito. Portanto, eu decidi experimentar e sem dúvida que tinha que o trazer comigo. Estas são as calças, que são assim todas em crochê. Eu adoro este tipo de coisas e se vocês já me conhecem ou já me seguem há algum tempo, vocês sabem que eu durante o inverno sou um bocadinho tipo uma dark queen, mas quando chega ao verão eu sou uma boho queen. Eu adoro tudo que seja assim estilo boho, montes de colares, conchas, crochê. Eu sou dessas, portanto, eu claramente que tinha que trazer este conjuntinho. Senti que era mesmo Inês Rochinha escrito da cabeça até aos pés, portanto, eu decidi mesmo trazer e sinto que é mais uma vez uma coisa que eu vou usar imenso no verão. Esta parte baixa é um S e custou 19,99€ e são lindas estas calças. Eu adoro este tipo de calça. Elas não têm forro, portanto, é mais uma calça para vocês utilizarem, se não se sentirem confortáveis, obviamente, com um biquíni ou com um facto de banho. Eu, pessoalmente, sou a pessoa que vou totalmente utilizar isto com umas cuecas, assim, bem transparentezinhas no sentido em que são quase cor de pele, portanto, não se nota. Foi assim que eu experimentei e eu adorei ver. Não achei de todo escandaloso, achei incrível. Portanto, eu vou utilizar uma cueca assim cor de pele e não se vai notar sequer que as calças não tenham fogo porque vai ficar muito bonito e não fica de todo com aquela aparência que, oh meu Deus, ela está com a roupa interior por baixo e nós conseguimos ver tudo. Não, fica super seamless e super bonito. Portanto, estas calças vão ser um plus. Ainda por cima, a medida é exatamente perfeita. Eu experimentei com os saltos que comprei na Bershka e ficava on point. Não preciso mexer banhinhas nem nada. E uma pessoa, quando é baixinha, valoriza muito quando encontra este tipo de coisas. E tenho aqui este top que também é a minha perdição. Vocês vão olhar e vão dizer, sim, Rochinha, é a tua cara. Ele é assim, toda em rendinha também. É exatamente o conjunto perfeito das calças. E tem aqui um nozinho assim, estas tirinhas para dar um nozinho à frente. E é de manga comprida. E eu gostei imenso. O material é super fresquinho, portanto não me mete confusão sem manga comprida. E acho que é aquele outfit perfeito para ir jantar à noite, para ir para a praia se eu quiser. Para utilizar uma peça, por exemplo, as calças de crochê com o top branco que eu vos mostrei. Ou este top de crochê com outra peça. Portanto, é muito versátil e acaba por ser muito fixe. São peças assim, bem staple agora no verão. A parte de cima foi R$15,99 e também é 1S. Estas peças não estavam em promoção. E uma coisa que eu adorei neste top e que acho que é importante referir é que ele é elástico. Aqui na zona da cintura. Portanto, acaba por dar um apoio muito bom no peito. Para quem normalmente não gosta de utilizar muitas coisas sem sutiã. Pode ser uma excelente alternativa para vocês começarem a explorar esse ramo. Eu claramente que vou usar sem sutiã porque acho que fica super bem. E não se nota claramente nada daquilo que vocês não queiram que se note. Portanto, eu sou, mais uma vez, essa pessoa. Eu sou super tranquila com essas cenas. Portanto, a mim não me mete confusão absolutamente nenhuma não usar. No fim da nossa amiga hoje, eu encontrei estas calças que são totalmente a minha vibe. Eu adoro este tipo de calça assim mais fresquinha. E eu queria encontrar assim um tom cru. Eu tenho umas brancas e umas pretas que são exatamente o mesmo modelo que eu comprei quando fui a Marrocos. Elas foram super baratinhas lá. Foram tipo 7, 8 euros. E eu queria muito encontrar umas que fossem semelhantes, assim com a cintura elástica. Mas que fossem num tom mais cru. Porque eu comprei há algum tempo atrás um blazer. Até foi na Mango Kids. Que é de linho e é assim neste tom cru. E eu queria comprar umas calças que fizessem quase o fit perfeito. Quase como se fosse um fato informal para utilizar no verão. Que eu acho que fica super bem. E encontrei então estas calças que são maravilhosas na Osho. Elas são também um S e o preço original delas era R$25,99. E eu acho que comprei por R$19,00. Se não estou a erro. Elas estavam com 20% ou 30% de desconto. E eu gostei tanto de me ver com elas. E o fit era tão perfeitinho e tão maravilhoso dentro daquilo que eu andava à procura. Que eu decidi então trazer. E vai ficar super bem com o meu blazer. Portanto fiquei logo contente. Que era um dos must-haves que eu queria realmente comprar também para levar nas minhas férias. Já me ia esquecendo aqui de um artigo que eu comprei na Mango. Eu fui de propósito à Mango comprar uns óculos. Porque Rita Serrana influenciou-me mais uma vez com as suas compras maravilhosas. Ela comprou uns óculos lindos quando foi a Madrid. E eu gostei imenso do formato dos óculos dela. E na Mango estavam uns bastante parecidos a nível de silhueta. E eu queria muito comprar uns óculos assim de massa para levar agora nas minhas férias. E decidi trazer estes da Mango. Eles custaram 9,99€. Eles são da nova coleção. Portanto vocês vão conseguir encontrar ainda nas lojas. E eu achei muito lindos. Eu comprei os branquinhos. Havia também vermelho e preto. Se não estou a erro. E também havia aquele padrão meio tartaruga. Que é assim castanho com umas manchinhas. Super, super giros. E acho que vou arrasar com a fitinha dos meus óculos que eu tenho utilizado. E com este modelo nas minhas fotinhas do Instagram. Portanto se vocês ainda não me seguem no Instagram. Vão lá e sigam para ficarem a par das minhas viagens agora de Junho. E também para verem todo o cenário. Todas estas peças obviamente em ação. E este foi o nosso vídeo de comprinhas de hoje. Pessoal espero muito que vocês tenham gostado. É um vídeo que vocês requisitam muito. Que pedem muito para eu mostrar mais comprinhas e coisas assim. E portanto como eu fiz estas compras achei que seria bom partilhar com vocês. E se gostam obviamente deste tipo de conteúdo. E deixem-lhe já o vosso grande gosto. Subscrevam ao canal para não perderem nenhuma novidade. E é claro vemos-nos então no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.